Opa, procura uma alma corajosa disposta a se livrar daquele cavaleiro monstruoso, mas atenção, ele é muito mais forte do que os outros, ele matou o nosso melhor homem com um único golpe. E aí, bicho grilo? Como é que eu faço? Ah, já entendi, né? O seu, metade da minha vida foi pro espaço, hein? Que isso, grandão? Meu Deus. Ai! Ele veio defendendo, mano. Ó! Mentira que eu errei essa. Tomou. Tivemos que usar a Magnum, velho.